Dor de Cabeça Pergunte pro doutor A gripe passa com chá de mel e limão Labirite de sara com estrangeiro E o Tilek tira o que está inflamado Maracujina calma quem está estressando Mas existe uma doença infeliz A sua cura, o seu remédio é uma raiz Pro pecado a dose certamente é É Jesus Cristo a raiz de Zé Tantas doenças que ataca sem parar E o governo sabe como explorar A toda a um raio X não pode ver E o remédio não consegue resolver Tudo chora com a doença social A solução não está no hospital A dose certa nasceu em Nazaré É Jesus Cristo a raiz de Zé Se tem micose aplica o Fucunazón E que terícia é só ficar no som Se tá gordinho faça um regime bom A velha tosse xarope e meio agrião O meu demais vai tomando estomazil E o enjoo só resolve com plazil A voz não sai, corre, compra uma pastilha E pra insônia é um chá de camomila Mas existe uma doença infeliz A sua cura, o seu remédio é uma raiz Pro pecado a dose certamente é É Jesus Cristo a raiz de Zé Tentas doenças que atacou sem parar E o governo sabe como explorar A toda a um raio X não pode ver E o remédio não consegue resolver Tudo chora com a doença social A solução não está no hospital A dose certa nasceu em Nazaré É Jesus Cristo a raiz de Zé Tentas doenças que atacou sem parar E o governo sabe como explorar A toda a um raio X não pode ver E o remédio não consegue resolver Tudo chora com a doença social A solução não está no hospital A dose certa nasceu em Nazaré É Jesus Cristo a raiz de Zé É Jesus Cristo a raiz de Zé A dose certa nasceu em Nazaré É Jesus Cristo a raiz de Zé É Jesus Cristo a raiz de Zé É Jesus Cristo a raiz de Zé